E aí, então, pessoal, tudo bem? É o Eric falando. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje estamos de volta aí com o Don't Stop Together, nessa abertura épica de... com a Wiggyfrid aí, né? E os nossos amiguinhos todos aqui, o Chester, o Gloomer, o Corvo, que está sempre por aqui nas aberturas dos vídeos, os cachorros, os Deerclops, essa galera, outro Corvo aqui, outro Corvo aqui, pessoal. Tem Corvo aqui para todo lado, né? Então, assim, vamos continuar aqui, pessoal, e hoje eu tenho uma proposta aqui que é explorar um pouco mais os itens das máquinas, tá? Eu quero dar uma olhada aqui nessas novas... nas novas máquinas, não. Fazer novas máquinas, que as máquinas não são novas, né, pessoal? Vê o que eu tenho de recurso aqui, o que dá para fazer com combustível de pesadelo, com mármore, com... várias coisas aqui. Inclusive, eu fiz aqui, se eu não me engano, no final do vídeo passado, uma pedra roxa, que é a qual eu estou procurando aqui, até agora não consegui encontrar. Provavelmente, já passei por ela aqui várias vezes. Olha ela aqui, ó. Beleza! Porque é ela que eu sei que ela vai me dar o recurso aqui de fazer uma... nessa máquina de cartola aqui, o... é assim que eu falava, né, pessoal? Beleza! Me dá a possibilidade de fazer o manipulador de sombra, né? Que eu preciso ali de 7 combustíveis de pesadelo e 5 troncos vivos daquele lá, né? Eu tenho pesadelo, eu tenho, se eu não me engano, 5 só, eu preciso de mais 2. Eu posso deixar aí, no caso, os coelhinhos ficarem pretos, né? Baixar minha sanidade o máximo possível, deixar os coelhinhos ficarem pretos pra eu poder matá-los e pegar o combustível de pesadelo ou enfrentar o monstro das sombras. Quer dizer, de qualquer forma, eu vou ter que baixar minha sanidade aqui o máximo que eu puder, né? Quero explorar também as cavernas, tem um item lá que me interessa, eu quero fazer um item aí que tem muito tempo que eu não faço, pessoal. E vou fazer aqui, vou dar uma passeada nas cavernas lá também. Vamos fazer algumas coisas aqui que vai ser bastante interessante, bastante legal. Vamos lá pra aventura. Mas antes disso, eu gostaria de pedir pra vocês aí que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, tá? Aciona o sininho pra receber todas as notificações que é muitíssimo importante, tá? E também aquela história, né? Você que é inscrito no canal, apoia o canal, ajuda, comenta, discute com o Anco Eric e põe suas ideias, e o Anco Eric responde, enfim, essa turma que tá aí comigo sempre, o meu muito obrigado sempre, e peço também que vocês acionem o sininho aí pra continuar assistindo e não perder nenhum conteúdo aqui do nosso queridíssimo canal. Beleza? Já sabem, gostaram do vídeo? Sá pega aquele likeão sem dó nenhuma, sinis, bizar, medonho, pra garantir aqui o rolê do Anco Eric, e também compartilhar o vídeo é muito importante, tá? E aquela história que eu sempre peço também, sobrou um tempinho aí, vai lá no CIS Play, dá uma olhadinha lá, e essa semana eu tô muito agarrado, eu deixei, falei dois vídeos aí pessoal, mas já vou voltar logo, tá? Essa semana ainda, eu volto com os vídeos lá, porque realmente, lá é um canal que eu gosto e quero manter com toda a força, porque é o canal onde eu faço os outros jogos que não são Don't Starve, beleza? Então, é isso aí, vamos pra aventura, que é isso que interessa. Então, vamos lá pessoal, vamos começar pelas cavernas aqui, que eu quero aquelas bolinhas iluminadas, aquelas bolinhas brancas que dão luz, eu quero aquilo lá, então vou descer aqui pra buscar, certo? Vamos lá, ver se a gente encontra algumas por aqui. Vamos correr aqui, daquele jeito, né pessoal? Olha lá, ó. Foi só nascer aqui na caverna, né, porque é um server diferente, você sabe, né, uma outra interface aí de servidor. É, já tem aqui bolinhas que eu posso pegar, ó, muito gentilmente, né? Quer dizer, essas bolinhas elas nascem de novo, elas respawnam, tá pessoal? É igual, é igual, é, Barry, igual Flor, né? Igual Flor não, é igual Barry, elas nascem de novo, igual cogumelo, então é bem legal. Tem um bom outro portal de nascimento de personagens ali, e logo do lado de lá tem uma, uma outra parada aqui, ó, que é um bioma, eu esqueci, eu não sei os nomes dos biomas, todas as cavernas do Together, tá pessoal? Na verdade, eu não sei o nome dos biomas de nenhuma caverna, assim, eu já me esqueci todos, tá? Então, esse bioma aqui é diferente, parece que tem uma grama no chão, uma coisa, porque tem vários biomas também nas cavernas, né? Aquela que eu já, as bolinhas que eu já peguei ali, já dão, tá pessoal? Porque, porque eu preciso, porque eu quero, mas eu quero pegar mais para ter um estoque, tá? Então, eu vou procurar um pouco mais aqui, achando, a gente volta aqui para a gente ver o que a gente faz. Ó, uma pedra de porco, já ia viver aqui, ó. Bem aqui, pessoal, que belezura. Muitas aranhas, vagalunes, vagalunes, as aranhas já resolveram ficar paciantes ali, ó. Ah, tem bolinhas ali, será que eu consigo atravessar? Vamos lá ver, vamos achar um caminho aqui. É, por aqui não dá, vai ter que dar a volta pelas aranhas ali mesmo. E eu estou só com tocha, né pessoal? Então, fica um pouco mais complicado aí, se eu tivesse um capacete mineiro, uma coisa assim, facilitaria um pouco meia-vida, né? Em vez de eu ter que ficar fazendo tocha, fazendo tocha, fazendo tocha. O que às vezes não é muito prático não. Ah, aqui tem uma outra escadinha aqui, ó. Eu peguei uma, uma samambaia, em vez de pegar o que eu queria, pessoal. Vou pegar essas bolinhas todas aqui, porque eu quero fazer um estoquezinho, que vai ser importante para eu fazer o item que eu quero fazer. Essas bolinhas a gente tem que ficar esperto, pessoal. Quando a gente colhe, elas apagam, né? Então, se você não estiver preparado aí para, se estiver no escuro absoluto, se você apagou a bolinha, você vai ter problema com a Charlie, né? Isso aí eu estou falando para os iniciantes de tudo, tá pessoal? Ah, a bolinha tem luz, beleza, maravilha, mas ela apaga assim que você colhe, tá? Nós vamos entrar no dia 300 aí, ó, e provavelmente já vai ser o inverno, se bem que faltam dois dias para o inverno ainda. Estou fazendo um estoque de capim aqui, tá pessoal? Porque eu não subi lá nos gecos e que eu quero fazer um pouco mais de capim, ter um pouco mais de capim estocado dentro do meu acampamento, tá? Vamos procurar mais bolotinhas. Encontrei mais algumas aqui. Vou catar e vou subir e eu acredito que para o começo aqui já é o suficiente. Aqui tem bastante, pessoal. Já vai me dar um farm bom aí de bolotinhas acesas. Vou começar a apagar de lá para cá porque eu vou ficar no escuro aqui em muito breve. Tem um bioma daquele de luz vermelha lá de lá, pessoal? Eu não sei o que que é, né? Vocês podiam me dizer aí o que significa aquele bioma lá. Aquela luz capirótica ali, ó. Deixe aí nos comentários, por favor, o que que é aquele bioma vermelho lá. Pronto. Já tenho 30 bolinhas. Já dá para subir aqui. Eu não faço ideia onde é que eu vou sair, tá, pessoal? No meu mundo porque eu não explorei as cavernas ainda, né? Então não sei onde é que eu vou nascer lá em cima. Vamos ver. Ah, sim. Eu sei onde é que é. Sei bem onde é. Aqui, a pedra é aquele spawn dos, aquelas coisas dos lobos, os cachorros lunar lá, aquela parada lunar. Lembrei, lá em cima no mapa, um canto superior direito do mapa. Quer ver? Ah lá, é isso mesmo. É bem aqui, ó. Vamos aproveitar que nós estamos aqui, pessoal. Vamos subir ali. Nós estamos no dia 300 nesse momento. Vamos subir ali para dar uma olhada naquelas criptas ali. Eu quero ver aquelas criptas. Eu larguei meu chest até para trás. Larguei. Larguei na porta da caverna lá embaixo, né? Aqui é um bioma muito aranhoso, né, pessoal? É um bioma complicado você ficar à noite. Mas tem espaço ali para a gente fazer fazer fogueiras longe das aranhas. Vai ser possível fazer isso. Então, eu espero que seja. Ó, mais um amuleto de vida, pessoal. A gente estava falando de amuleto de vida aí nos comentários. Ó, mais um. Aproveitar e catar uma comidinha aqui, né? Que não faz mal nenhum. Já que nós vamos voltar para o nosso acampamento mesmo. Vamos catar aqui, ó. Aqui não vai fazer falta nenhum para esse porro aqui. Tem vários porquinhos aqui, né? Várias casinhas. Uma cenorota aqui, sobrante. Outra ali. Pegando, né? Fazer o quê, né? Tem que ficar esperto que essas bolinhas elas estragam, né? Elas apodrecem, né? Igual comida. Senão daqui a pouco sumam do meu inventário ali. Botar na geladeira é importantíssimo. Ou então carregar dentro do Chester, né? O Chester de gelo é bom para essas coisas, né, pessoal? Muitas aranhas, hein? Aqui é aquele lugar super aranhoso. Peguei um souvenir aqui e já o gato da sorte. E já rio chinês. Deixando minha sanidade baixar propositalmente aqui, tá, pessoal? Porque eu quero combustível de pesadelo. Então deixando a sanidade baixar aqui bastante. Não vou fazer nada para que ela suba, tá? Eu quero batalhar com os monstros das sombras e matar coelhos, né? Para pegar pelo preto e tem chance de dropar se eu não me engano o combustível de sombra. Já vai virar o inverno aqui também. Aí, ó. Foi só falar dele, ó. Ó o inverno aí. Tá na hora de a gente vir atrás do nosso amigo Warlos, mas eu vou fazer uma parada antes. Ele nem spawnou ainda, tá vendo? Eu vou descer lá, organizar minha comida, pegar minha pedra de aquecer, certo? Antes de vir atrás do Warlos, tá? Ele nem spawnou ainda, ó. Então eu vou descer primeiro, me organizar para depois subir para vir atrás do rapaz, tá? Aqui não dá nem para passar mais de tanto nem de aranha. Meu Deus. Olha, isso aqui eu quero mármore. Mármore grátis ali. Dá para a gente minerar isso aqui, pessoal? Dá. Dá para minerar, ó. Isso aqui tudo é mármore, ó. Aí, boa. A gente ainda pega o projetinho da estátua ainda. Minha temperatura já está em 10 graus ali. Eu provavelmente vou precisar parar no meio do caminho para fazer uma fogueira. Eu estou bem longe do meu campo. Mas depois de pegando as... Pegando as... Ah, o Spider Queen nasceu ali, ó. É... Pegando as pedras de aquecer, vai estar tudo certo, tá? Vou ficar bem sossegado. Vou pegar mais gelo também. Vou refazer meu estoque. Dois ninhos nível 3, um do lado do outro. Eita, o capiroto aqui, ó. Tinha esquecido desse capiroto aqui, pessoal. Nossa, amigos gecos todos por aí. Se não me engano, eu tenho um pântano a atravessar aqui daqui a pouquinho. Se eu me lembro bem. Tem sim, é o pântano aí, ó. Esse pântano aqui é que tem aquele ninho gigantesco de tentáculos lá embaixo, não, pessoal? Tem tentáculo que não acaba mais. Meu Deus do céu. Eu até tô precisando dessas coisas aqui, ó. Tem espaço no inventário? Não tem, né? Ah, isso é ruim. Depois eu venho cá buscar. Quando eu venho a batalhar com o Wallace, eu venho com o inventário vazio e tento pegar essas coisas ali. É, vou uma cenorota que não custa nada, já que tá aqui mesmo. E nós estamos perto do nosso acampamento de verão. Nosso simpático acampamento de verão. Olha ele aí, ó. Simpatia. A carne que até apodreceu, coitada. As coisas que devem ter produzido tudo, pessoal. Minha sanidade já tá daquele jeitinho. Ah, até que tem umas coisas aqui ainda. Apesar de ter apodrecido muita coisa, ainda tem umas coisinhas aqui ainda. Carninha seca e tal. Umas aranhotas um pouquinho desorientado. Eu não me lembro. Ah, tô começando a congelar. Eu não me lembro mais porque minha vida tá tão baixa, sinceramente, não consigo me lembrar. Por que que minha vida baixou tanto? Pronto. Aqui agora vai ficar sussa porque nós temos aí algumas coisinhas, algumas reservas. Eu tenho que buscar novamente meu chest. Eu devia ter passado lá pra pegar de uma vez. Esqueci dele, tadinho. Larguei ele no meio do caminho lá. Esqueci dele. mas nós vamos buscar ele lá porque ele vai conseguir conservar essas essas bolinhas pra nós, né? Que são importantíssimas. Nós temos pedra de aquecer? Aqui temos, sim. Uma fraquinha, mas temos. Vou deixar a sanidade baixar bem, pessoal. Vou esperar que a sanidade baixar absurdamente, tá? E eu sei que tem um amuleto que faz isso, tá? É... Que a gente pode usar aí pra baixar a sanidade. Esse amuleto ele é usado pra isso especificamente, tá? Baixar a sanidade aí ao máximo. Ele vai de uma vez só e ele te joga buf, lá pra baixo, tá? Mas eu não vou usar ele, não. Vou preferir. Tô preferindo fazer do método tradicional aqui por enquanto, tá? Se começar a demorar demais a gente usa ele. O item que eu quero fazer aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Notem muito tempo que eu não faço esse item. Meu Deus, eu vou até pegar aqui, ó. As bolotinhas. O item é esse aqui, ó. Ah... Deixa eu me lembro. Ah... Aquele aqui, ó. Falta... São duas cordas. Se não me engano tem corda no baú, mas eu vou fazer aqui que é mais fácil ficar procurando. Boa! Aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa lanterna aqui, ó. Ela é bem legal, tá, pessoal? Bem legal mesmo. Você pode largar no chão, te ilumina e tal. É bem bacana. Mas o que eu me lembro dela, não sei se ela foi modificada por algum motivo, mas... O que eu me lembro era bem legal. Meus coelhinhos faleceram aqui todos, ó. Vou colocar as armadilhas aqui de volta. Depois a gente tem que fazer um outro ninho de passarinho, né, pessoal? Tem que fazer várias coisas aí. Outro ninho da outra gaiola, né? Porque foi tudo destruído, né, naquela... Naquela ocasião desastrosa lá. Uma armadilha perdida aqui no meio do nada. Nem me lembro mais por quê. Dia 302, pleno inverno. Vamos que vamos. Tá sussa. Agora minha sanidade acaba de despencar, né? Anoiteceu. Vamos manter esse processo aqui e vamos ver se vai dar certo. Se eu sincero, eu tô evitando até de comer, pessoal, pra sanidade descer mais rápido. Vamos pegar aqui meu chapéuzinho de inverno, dar uma consertada nele, né? Porque... Ele tá usado no inverno passado, né, pessoal? Você pode dar uma reformadinha nas roupas, né? A cada estação, né? Eu não vou usar o chapéuzinho de inverno agora, pessoal. Porque senão, durante o dia, eu começo a ganhar sanidade, tá? Como eu quero baixar a minha sanidade, eu vou evitar usar o chapéuzinho de inverno agora, tá? Tô perto da fogueira mesmo. Tá sussa. Tem muita madeira. Posso me aquecer aqui tranquilamente, tá? É muito louco esse rolê da... da... sanidade baixa, né, pessoal? Meu Deus do céu. Olha isso. Jesus. É muito bizarro. Balança tudo. Fica tudo estranho. Eu vou usar um artifício aqui, ó. Que agora que eu me lembrei dele, eu posso lançar a mão dele aqui agora. Ele me atrapalhou esse tempo todo. Agora ele vai me ajudar. Vai ficar perto dessa florzita aqui, ó. Olha lá. Sanidade dropa, sim. Hard. Olha, os coelhinhos tudo preto. Olha aqui. tudo pretinho. Olha o pelo preto que eu falei aí, pessoal. Esse pelo preto que eu quero, ó. Aí, ó. Ele me deu combustível de pesadelo, tá vendo, ó? O coelho me deu combustível de pesadelo. Então ele tem a possibilidade de dropar o combustível de pesadelo. Por isso que eu tô caçando os coelhos na pancada aqui agora, tá? Vou ter que comer. Vai dar um boostzinho na minha... na minha... sanidade, mas não tem problema não que já tá bem baixa. Tá tranquilo. O processo tá indo bem. Eu gostaria que esses monstros de sanidade viessem de dia, que é mais fácil batalhar com eles. É... Vamos ver o que eu arrumo aqui. Aí, ó. Lá vem eles aí, ó. Não é que sobe um pouquinho minha sanidade, né? Por isso que eu mato um sobe a sanidade. Já consegui quantos? Consegui... Um... É, o outro tá na minha mochila ali. E o outro combustível de pesadelo. Nessa tradução aqui tá material de pesadelo em vez de combustível de pesadelo. Na outra tradução que eu tinha era combustível de pesadelo a tradução. Mas na verdade é... É combustível mesmo. É Nightmare Fury. O combustível é mais correto. Eita, ó quem tá vindo aí, pessoal. Olha quem tá vindo aí no meio dessa confusão. Começou a roncar o rapaz? Vou ter que interromper meu processo pesadelístico aqui. Ele já tá perto mesmo, rapazinho. Olha ele ali, ó. Olha o danado ali, ó. Vem pra cá. Não vacalha mesmo meu acampamento, não. Vai quebrar uma fogueira. Sabia. Ah, seu dear Clops danado. Vou ter que dar um jeito de bater nele aqui, pessoal. Pra ele não ir lá pro meu acampamento, né? Senão ele vai caçar rumo de ir lá no meu acampamento. Olha ele aqui, ó. Danadão. Vem cá. Já que você quebrou tudo aqui mesmo, toma uns danos aí, meu filho. Não vai dar dano, não. Eu tô dando bobeira, pessoal. Posso usar isso aqui, ó. Será que eu vou acabar com ele só na armadilha? Vamos tentar? Sanidade tá daqui a jeitinho, já. É mais perto do dear Clops agora, né, pessoal? Aí o bicho pega. Tem ainda armadilha pra você cair aí, meu filho? Tem, né? Vamos matar ele nas armadilhas, pessoal. Na tora.com Olha lá, ó. Morreu. Ah, bobão. Agora os cachorros tão virando que não tem armadilha pros cachorros, né? Vou rearmar as armadilhas aqui rapidão. Antes eu vou pegar essa carne. Duas fogueiras que ele quebrou. Quer dizer, não é um prejuízo tão grande, né, pessoal? É sossegado. Eu tenho outra estratégia aqui, né? Pra combater esses cachorros, né? Que é até bem sossegado, inclusive. Posso usar esse rapaz aqui, ó. Antes de qualquer coisa. Olha lá. Ele já aí dando uma lenhada ali nos cachorritos. Aí, ó. Ele não vai morrer ainda, pessoal. Olha lá. Sossegadaço. Show de bola. Tem um guarda-costas ali, meu amigo, que não falha, não. A temperatura ainda... A minha temperatura ainda tá boa. A minha sanidade ainda tá baixa. Tá sossegado. Já peguei três combustíveis de pesadelo ali. Vou rearmar minha parada aqui, ó. Porque ela é fundamental. Mais um de Eclops com a Condor Anquérica aí, morto de um outro jeito, hein? Com as armadilhas de dente, hein, pessoal? Só pra variar um bocadinho. Vou ter que fazer uma fogueirota aqui, senão eu vou morrer de frio. Posso botar meu gorro agora também, né? Pra subir a sanidade. Eu tava esquecendo disso. E manter o aquecimento. Porque o gorro, durante o dia, ele sobe a sanidade, né, pessoal? O que é legal. Vamos continuar o drop-down de sanidade aqui. Aí nós vamos acabar com esse problema da sanidade. Vamos lá pegar o Orlos agora. Agora é a vez do Orlos. Acelerar o processo aqui. Pronto. Fiquei doidão. Doidão, malucão. Beleza. Acho que aqui já dá. Agora vamos subir nessa sanidade pra gente poder fazer o rolê e ir lá pegar o Orlos dessa vez. Vambora. Tô dando bobeira aqui, pessoal. Eu posso pegar os coelhinhos. Estão umas armadilhas. Eles também estão pretos. Tô com vários coelhinhos aqui, ó. Posso pegá-los aqui numa boa. Vou dropar alguma coisa aqui temporariamente só pra poder fazer essa jogada. Esse pelo aqui é bom. Combustível de pesadelo. Mais um combustível de pesadelo. Mais um combustível de pesadelo. Tô indo muito bem. Era isso que a gente precisava. Tem mais armadilhas aqui pra cima. Com certeza tem mais coelhos. Aqui, ó. Tem mais três aqui, ó. Mais um pelo preto. Esse pelo seria pra quem é novo de onde estava aí, pessoal. O pelo seria a barba do Wilson, tá? A barba do Wilson é... Você pode barbear e pegar esse pelo preto aqui pra fazer o boneco te reviver e tal, certo? Como eu tô com outro personagem que não o Wilson não tem, eu não tenho essa possibilidade. Então eu tenho que arrumar o pelo preto em outras... em outras coisas, tá? Minha plantação de cogumelo vem de inverno e ela apodrece imediatamente, pessoal. É incrível. É automático. Apodrece tudo. Minha sanidade já tá encostando no chão de novo e eu vou sempre me deixar, tá, pessoal? Sem me preocupar. Já vieram cachorros. Nós já matamos o boss. Então tá de boa. Vem um rapaz aí. Cai, tá? Ele é muito fácil, tá, pessoal? É deixar ele bater. Ele vai tentar te morder, ó. Você sai fora e bate. Pronto. Simples assim. Aí tenta dar essa tentadinha aí, você bate nele e tá tudo certo, tá? Durante que você mata, você ganha um pouquinho de... um pouquinho de sanidade. Aquele outro, quando você deixa vir mais monstros das sombras desses, aquele magrelinho lá que eu esqueci como é que chama e tal, você pega mais combustível de pesadelo, mas pra mim aqui ir pegando um só tá ótimo. Vamos subir a sanidade aqui agora. Chega de brincar. Prontinho. Já vamos fazer a outra máquina aqui de uma vez, pessoal. Eu acho que já dá. É aqui nesse? Dá, ó. Tranquilamente. Manipulador de sombras aí, ó. Já vamos fazê-la aqui de uma vez, ó. Toma, hein? Beleza. Mais uma máquina pronta, pessoal. Mais coisas que a gente pode fazer aqui, ó. A espada negra, por exemplo. Eu já posso, inclusive, fazê-la se eu quiser, tá? E é uma espada muito poderosa. Só que ela é ladrinha na sanidade, tá? Então a gente tem que ficar esperto aí com esse rolê. Aqui, ó. É uma espada bastante poderosa, tá? O dano dela é 85. É muito boa. Olha o coelhinho da que veio dormir. Olha aqui, pessoal. Sério mesmo? Que dó. Sério? Olha isso. Ô, dózinha. Tinha outro lugar pra você dormir, não, cara? Sério mesmo? Tem como a gente plantar essas mudas desse negocinho aqui, pessoal? Deixa aí nos comentários, por favor. Agora me dê uma dúvida aqui. Não me lembro disso, não. Se dá pra plantar ou se não dá pra plantar essas plantinhas, as bolinhas aí, ó. Iluminadas. Eu nem sei o nome. Vou olhar o nome agora ao invés de ficar chamando de bolinhas iluminadas, né? Vencido lâmpada. Na verdade é lâmpada, né? Só que tá vencido. Já tá amarelo, ó. Isso aqui é legal que dá pra fazer isso, né? Dá pra soltar aqui, ó. Então, hein? E ele fica, ó, iluminando a área aí, ó. É bem legal. Tem um item que faz, né, agora pra iluminar a noite, né? Se eu não me engano. Aqui eu acho que tem. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Efígio. Luz noturna. Isso aqui, ó. Dá pra fazer também. Dá pra fazer essa parada aqui, ó. Mas se eu não me engano, isso aqui tem que colocar combustível de pesadelo pra ele funcionar. Vamos colocar a lente testa. Aí, ó. Essa parada ali, ó. Só que a gente chega perto dele, obviamente, a sanidade. Dropa, que é uma maravilha. Vamos lá buscar nosso Chester. E vamos lá pro Orlos, que o rapaz tá esperando a gente lá. Ó o Chester, ele esperando pacientemente, tadinho. Ô, dó, Chester. Tudo bom, cara? Tá de boas aí? Tá sussa, né? Vamos usar esse aqui também. Me empresta esse aqui. Toma essa cenoura pra você guardar aí, pra não estragar, querido. Essas almôndegas também. Vou meter uma panelada dessa aqui pra subir minha vida de hard, pessoal. Cachorros. Vou acabar com os cachorros, senão os pinguins nascendo da terra ali, pessoal. Acabar com eles primeiro. Depois eu subo lá. Já vim buscar meu Chester aqui, ó. Chester de atação e salvo de novo. Já tão aqui, ó. Só levar ele pras armadilhas lá, já vai resolver o problema. Tá longe anoitecer. Tá sussa. Eles tão tacando meu Chester ali, mas tá tranquilo. E agora a gente vai chegar aqui, já vai dar tempo certinho, ó. Plu, 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 plu. Pronto, garotada. Era esse o problema de vocês? Atacar meu Chester? Minha fogueira endotérmica, as peças dela tão aqui, pessoal. Só esperando eu reconstruir. E refazer esse tapete também, né? Agora ficou bem esburacado depois da luta com o The Air Clops. Tá sussa. Bora, fora, Chester. Vamos guardar essas coisas lá pra gente ir lá pro nosso amigo Dentuço. Ó, sobrou um cachorro ali, pessoal. Quem que ele tá atacando? Tá atacando o Glomer. Ah, danado. Sai daí, praga. Tacou meu Glomer, né? Tacou meu Chester. É morte certa. Ele matou o Glomer, pessoal. Olha que dó. Ah, nem... Vou ter que pegar outro Glomer. Ele ficou ali só matando meu Glomer, danado. Ah, falta de graça, viu? Não gosto que estraga minhas coisas. Sério mesmo. Chegamos aqui, pessoal. A casinha do rapaz tá ali. O cachorrinho tá na porta. Provavelmente ele vai querer implicar comigo. Mas aí eu mato ele com facilidade, tá? Vou fazer meu acampamento aqui, ó. Largar minha mochila, meu Chester. Aquelas coisas todas. Vestir armadura, capacete. E... O pau vai quebrar. É isso aí. Tira o bomba dinamite. Vamos ver. Olha lá. Já tão brigando ali, pessoal. A Paula tá quebrando ali, ó. As aranhas. E o rapaz, ó. Olha lá. Já tão brigando ali. É uma coisa que eu não queria que acontecesse, tá? Eu não quero bater nas aranhas também. Porque se eu bater nas aranhas, eu vou ter problema, tá? Porque tem aranha demais por aqui. Eu quero matar só ele. Vou vestir meu equipamento de segurança aqui, né? Esses dardos dele, a distância, são osso. Tem que ficar perto dele. Porque se não ele acerta esses dardos na gente, ó. Mata mesmo. Olha lá. Tira muito dano, pessoal. E tá bem à noite, né? Então é difícil a gente controlar isso aqui. Coloquei... Me afastei deles lá, pessoal. Um pouco. Pra eu poder me aquecer aqui. E pegar essa parada aqui, ó. É... Pra que eu possa recuperar um pouco, tá? Porque eu tomei muito dano. Porque tava muito escuro, né? As aranhas foram provocar os caras juntos na hora que eu não podia, né? Ele não tava podendo afastar... Chegar perto dele. Porque ele corria pro escuro. Então isso aí me deu muito dano, tá? Então eu vou ficar esperto aqui agora. Pra não morrer pra ele, tá? É... E tentar matar. Ele tá num fiapo de vida só. Falta muito pouco pra ele morrer, tá? Mas eu também tô com a vida bem baixa, ó. 31 só ali. É bem pouco, tá? Cada pancada, cada dardo daquele dele lá dá... 3.4, 4.1 de dano. Bem complicado. Vamos ver se ele tá por aqui ainda. Ah, já morreu, olha lá. Já morreu. Ah, não morreu não. Tá aqui. Vambora. Chegar perto dele, pessoal. Perto dele sempre. Eu ia pisar nas aranhas, ó. Olha que danado. Olha pra onde que ele corre. Matar o filho. O filho corre pra caramba. Tá jogando dardo nas aranhas. Aqui eu vou aproveitar, ó. Ele sempre busca distância, tá? Aí, ó. Morreu. Já peguei a boina. Ah, cadê a boina? A boina sumiu na minha frente. Caramba, pessoal. Cadê a boina? Nem a boina, nem o dente. Ah, não. De novo, não. Pelo amor de Deus. De novo, não. Segunda vez que isso acontece, pessoal. O filho vai tentar voltar pra casa agora, ó. Voltou pra casa. Ah, não. Aí eu desanimo, viu? A boina sumiu na minha cara ali, pessoal. Caramba, viu? Aí foi ruim. Aí foi ruim. Aí deu ruim. Peguei foi o dardo dele lá, ó. Que não me interessa em absolutamente nada. Eu queria a boina. Ah... Nem, viu? Falta de graça. Largar essa espada aqui antes que eu... Tenha problema com a sanidade. Agora vamos ter que esperar dois dias aí pra voltar a... Pra ele respawnar, pessoal. Caramba. Aí foi ruim demais, ué. Por que que a boina sumiu na minha frente? Nem a boina, nem o dente. Não ficou nenhum dos dois. A boina apareceu e desapareceu. Ah... Nem. Agora fiquei decepcionado. Muito decepcionado. Vou voltar lá na minha casa e me reorganizar. Agora eu tenho dois dias pra voltar aqui. É... No dia 5... Só faltando 5 dias eu volto pra tentar matá-lo, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficar por aqui. Né? Com esse fail aí do... Do Wallace. Já é a segunda vez que acontece isso comigo. E eu não gosto. Na última... Na primeira vez que eu enfrentei ele nessa volta do Uncle Eric aí. Eu consegui pegar a boina, mas nada de dente. Agora nem a boina eu consegui pegar. E isso é péssimo, né? É muito ruim. A boina ajuda demais. E eu queria realmente a boininha aí. Quebrar um galho danado. Né? Mas não rolou. A gente espera aí mais dois dias. Quem sabe a gente consegue pegar essa boina aí de volta, né? De volta não. Pegar essa boina de uma vez, né? E de preferência o dente, né, pessoal? Pra fazer o cajado lá. É bem importante. Bem legal, né? Porque aquilo lá faz... Você anda muito rápido aquele cajado. E é... Velocidade no Don't Stave. Como já disse o inscrito aí. É fundamental, né? Então nós vamos conseguir pegar isso aí daqui dois dias. Quando ele re-spawnar, né? Se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Com essa última aventura aí, ó. Eu vou me despedir de vocês. Pedir pra vocês se inscreverem aí no canal. Que vocês não são inscritos. Acionarem o sininho pra receber todas as notificações. Que é importantíssimo, tá? E pra você que é mais inscrito do coração, aquele muito obrigado de sempre. Aciona o sininho aí também. Pra você perder nenhuma aventura aqui, Dom Coeric. Com as suas peripécias de inverno. Beleza? Então, é isso aí. Gostaram do vídeo? Essa peca, um like, um sininho, um bizarro, um meio doinho. Pra agilizar o rolê Dom Coeric aqui. Que ajuda demais lá. Como compartilhar, ajuda ainda mais. Aí vai ficar show de bola se vocês compartilharem. Eu tô sem pedra de aquecer. Mas não tem problema, não. A gente dá um jeitinho nisso aqui agora mesmo. Quer ver, ó? Apesar que agora não vai adiantar muito. Não, se bem, a pena tá com 13 ele ainda. Ela tinha sumido, mas ela tá aqui. Apesar de que, assim, o inverno vai acabar daqui a pouco e minhas pedras vão sobrar, né? Mas eu guardo ela no baú, tá tudo certo. Então, é isso aí. Compartilhar o vídeo é muito importante, como eu tava dizendo. É muito importante mesmo. Ajuda pra caramba, né? Porque o YouTube considera muito aí os compartilhamentos, né? E aquele negócio. Deu um tempinho aí. Quer ajudar mesmo? Sapeca um likeão, um sininho, um bizarro, um medonho. Né? Como eu falei. E dá uma olhadinha lá no meu canal alternativo. Né? CIS Play. Que é... Tá muito legal. Agora, essa semana falhou uns vídeos aí. Mas ele vai voltar com força total. Em muito breve, hein? Ainda essa semana, tá, pessoal? Porque eu tô agarradão de trabalho. Então, agarrar de trabalho, vocês já sabem como é que é. O Anco Eric fica em sérios apuros, né? Ou tentar brigando com os pinguins e matando os pinguins todos. O Anco Eric fica em sérios apuros aí por causa de quantidade de trabalho. Mas vai dar uma folgada aí até no final da semana. E nós vamos voltar com os vídeos do Valheim lá no CIS Play. Então, se vocês puderem ir lá e se inscreverem lá e compartilhar... E acionar o sininho também seria muito legal. Beleza? Então, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. Fiquem bem e um abraço. Fiquem bem e um abraço.